Você sabe o que é um personal dancer? São dançarinos contratados geralmente por senhoras para acompanhá-las em bailes e festas do Recife. No Caderno 3, confira uma reportagem onde a gente traz depoimentos desses rapazes e das mulheres que dançam com eles. Eles cobram geralmente 200 reais para dançar 4 horas. Na edição especial do final de semana, o Caderno de Política traz o encerramento da série A Porta dos Invisíveis. Começou no dia 30 de setembro. Você vai conhecer a história de vida da professora Ana Raquel, que mora em Timbaúba, no interior do estado. Hoje no mercado, existem diversos aplicativos e plataformas que ajudam no dia a dia das empresas, seja organizando questões como inadimplência e ajudando até na saúde financeira do negócio. Anitta fará um show voltado para crianças neste domingo no Classic Hall e o Caderno 5 tem uma matéria com a cantora e compositora. A artista carioca está em escalada para o mercado mundial com várias parcerias internacionais e conversou com o Viver sobre o mercado, projetos futuros e como faz para administrar a própria carreira.